Olá, viciados e viciadas! Voltamos com o detonado do Mega Man X4. Agora a gente vai enfrentar o Split Mushroom. Aqui simplesmente é uma escadaria, é simples só continuar indo reto, não tem segredo. X-Buster carregado sempre e tomando cuidado com os inimigos. Pule, atire e com cautela. Ou você pode ir que nem louco porque também é bem fácil essa parte, não tem segredo. No final da escadaria você vai ter um portal. Esse portal vai fazer a gente levar para outro lugar, obviamente. X-Buster carregado e fique esperto com os inimigos que vão começar a vir. Cuidado para não cair ali né, isso é meio óbvio. Agora chegando nessa parte que vai ter umas escadarias que a gente vai ter que subir e enquanto isso vai ter que enfrentar os inimigos. Vai ter uns inimigos na parede colado mesmo. Você destrói eles, mas depois de um tempo eles regeneram como vocês puderam ver ali embaixo. Cuidado com os espinhos obviamente. Continue subindo. Essa parte vai ter espinhos em ambos os lados. E depois só subir. Chegando nessa parte vai ter essas furadeiras que acontecem, você tem que subir na hora exata em que elas recuarem para trás. Para não tomar dano que nem eu agora. Mas ainda bem que veio uma vida. E X-Buster carregado, como vocês podem ver, resolve muito, 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 muito. Aqui vai ter uma espécie de um subchefe, um miniboss, que é o seguinte, vocês tem que ficar, como vocês podem ver ali, o chão que está flutuando, ele está dividido por quadrados ou retângulos. E nisso você tem que ficar em um quadrado desse e esperar aparecer os espinhos dele. Nisso que aparecer você vai para o outro lado e solta o X-Buster no tiro normal. Você mete o dedo nele mesmo. E é muito fácil, você não pode tomar cuidado para você tomar dano dele e cair. Mas não tem segredo aqui, vocês viram que o X-Buster deu alguns tiros e acabou. Bem fácil, é um miniboss bem tosco. Creio que todos os miniboss do jogo são bem tosco. Mas enfim, agora a gente vai para a área 2, que começa numa escada só que roxa. Aqui é um pouco mais difícil você não conseguir levar dano. É possível, só que eu sou meio batata, sou meio burro. Então vocês podem rushar, rushar seria correr mesmo. Ou tentar enfrentar eles, só que tem que tomar cuidado que vai vir esse bicho atrás. Ele é uma evolução daqueles outros que tem um escudo, só que ele tem um espinho na frente. Além do escudo. Aqui vai ter o coração, que está ali em cima, só esperar essas furadeiras destruírem. Você pula ali e subiu, beleza. Vamos indo reto agora. Só tomar cuidado para vocês não morrerem, que essa merda que cair, a gente pode morrer. É! Né? Morri. Mas vamos lá, de novo. Mesmo esqueminha. Aqui é bom vocês terem cautela, para não sejam batatas que nem eu. Isso. 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 Palmas. Vamos lá, de novo. Mais uma vez. É bom que vocês podem ver que eu não estou usando hack nem nada. Que dizem que quem faz o vídeo joga bem para caramba, mas eu sou muito ruim. Vocês podem ver. X-Buster carregado também aqui, não tem segredo. E tomar cuidado com esses espinhos, se você ficar embaixo dele e conforme a plataforma vai subindo. Creio, nesses espinhos ou você morre direto, que é hit kill, ou você toma dano. Mas é mais provável que seja hit kill. Esses aqui você consegue destruir pelo lado. E... Cuidado com essa... Com essas plataformas também. Se pegar em você, é hit kill na hora. Então fique no canto. Só que esses espinhos aí... Não tem como destruir. E eu quase morri agora. Aqui vai ter em ambos os lados. Aqui também... O segredo. E aqui em cima já o boss. Vai ter uma regeneração de vida e uma regeneração da... Da sua skill, né? Dessa habilidade que você conseguiu do web spider lá. Warning, como sempre. Blá, blá, blá. Vai ter falinha. Tá cheio de linguiça lá. Ah, uma da porra de um anão de jardim esse daí. Aqui não tem segredo, ele vai pular na parede e vocês usem a teia. Porque eu esqueci o nome. Acho que é lightning web. Que faz sentido, né? Conforme ele vai pulando, é só usar. Se vocês acertarem direto, vocês matam. Só que o problema é que eu sou batata, acabei de errar ali. E agora tem que esperar acabar. O que acontece? Quando você usa a teia, pra você usar a teia, você tem que esperar ela acabar. E ele consegue soltar sombras dele ou se clonar, como agora. Mas é possível vocês matarem ele só naquela parte que ele fica na parede. Só que eu sou batata. E pra piorar, você tem mais um tiro da lightning web. E agora eu tenho que usar a X-Buster. Espero que eu consiga. E como vocês viram, é bem fácil ali, por sorte, eu consegui derrotar ele. Quase que eu morro a minha vida ali. Mas eu sou batata ali, porque era pra ter derrotado facilmente só com lightning web. E é isso aí, pessoal. Segundo chefe aqui, completo. E a gente ganhou... Sou body. É, meu em inglês é muito... Perfect, né? É Joel Santana aqui. Mas vamos lá. Salvem aí, né? Se aqui eu sou batata, eu não tenho memória card no emulador. Aí eu salvo aqui... Pelo atalho. Agora a gente vai no Cyberspace. Acho que enfrenta o Cyber Peacock, creio eu. Não tem segredo esses chefes. Esse precisamente é bem fácil. O problema é mesmo é a fase. Que tem uma parte... Tem três partes que você tem que tirar Rank S. Pra conseguir o tanque e criar o que é de vida, o coração e a armadura. Uma das partes da armadura. Essas bolas, se elas encostam em você, ela... Como vocês podem ver, ela te suga e drena um pouco sua vida. E o que acontece? Tem... Quando a gente começa... Tá vendo que tem essa espécie de... De mira, entre aspas, que vai no X. Que é pra... Ela... Tipo, ela... Ela fica drenando... Não é drenando. Ela fica... Em você... Pra... Configurar seu Rank. Quanto mais rápido você chegar no final, maior é seu Rank. Que nem agora. Apareceu. Aparece. Hurry up. Corra. Seja rápido. Não sei. Muito bem. Que é simplesmente pra você correr, pra você tirar Rank S. Que é o Rank maior. Que no primeiro ali eu tirei Rank S e ganhei o coração. O segundo é que deve ser o tanque de vida. E o último provavelmente é a armadura. Esse mesmo, o tanque de vida. E é somente com o Rank S que vocês vão conseguir esses itens. Se tira Rank A, B... Eu não lembro quais são os outros Rankings. Mas se tirar qualquer outro tipo de Rank. Fora o S. Vocês não ganham os itens. Essas bolas que vocês perceberam. Elas podem ser destruídas com... A Soul Body que a gente ganhou. De preferência. Tentem não ser acertado por elas. E tentem fazer o caminho que eu faço. Que é a maneira mais rápida. É certeza também que vocês vão ser acertados algumas vezes. Que a parte mais difícil é essa... Terceira parte aqui. Que por milagre eu consegui terminar de primeiro. Aí aparece o Hurry Up. Quando aparece o Hurry Up é porque vai mudar de Rank. Vai diminuir de S e vai pra A. E sucessivamente. Aqui é a... A parte da cabeça. Que vocês perceberam. E chegando nessa parte aqui. A gente vai pra segunda área. Nessa fase. Vai ter essa espécie de botão. Que vai fazer... A fase ficar mudando de lado. Que tá em baixo vai pra cima. Que tá em cima vai pra baixo. Nosso objetivo é fazer... Mais pra frente. Fazer com que essas bolas aí. Essas bolas. Sai rolando pra baixo. Pra encostar no botão. Para destruir essa espécie de portão roxo. E creio que é só isso. Já é o chefe agora. É bem fácil essa fase. A parte mais difícil. Como eu falei pra vocês. É no começo. Na área 1 lá. Que tem que... É difícil se vocês quiserem esses 3 itens. Caso não queiram. É simplesmente fácil. E agora o chefe. É só usar Soul Body mesmo. Não tem segredo. Ele vai ficar teleportando. Aparecendo exatamente onde você está. Então... Você tem que ficar... Se movimentando. E é só usar... A Soul Body nele. É possível vocês terminarem sem levar nenhum hit. Só que como eu sou minha batata. Eu acho que eu vou tomar algum hit. E ele pode aparecer tanto em baixo quanto em cima. Então... Não tem... Um local específico. Mas o importante é você se movimentar sempre. Se 해� featirais... Nem du Gascon. É kali out. No Bar strongly. O Spyber Pickle quem era derrotado. Como a gente vai ter que esperar. A gente vai ter de ter de freitar todos os oito, todas, os oito chefes novamente. Então... Pode imposição. Não tem segredo. Muito o que falar. E agora a gente ganhou Amy Laser. Caso vocês queiram ler aí o que que ela faz, mas é bem simples, vai ficar uma espécie de mira aqui com a setinha pra cima ou pra baixo, a gente controla ela e quando ficar algum alvo mesmo a gente aperta o quadrado ou algum botão que você colocou no seu teclado, se for emulador, claro. Agora a gente vai fritar o Storm Owl, creio eu. Eu sempre achava que essa sombra dele, ele tava com charudo na boca, só que é a mão dele, é muito engraçado. Essa fase aqui é uma das minhas preferidas, se não a mais preferida mesmo, a musiquinha é bacana, eu tenho boas lembranças de quando eu jogava, quando era menor. Aqui vocês podem passar por cima dessa nave mesmo e não atacar ela, destruir ela, mas eu resolvi destruir, essa não, vou deixar em paz. Aqui vocês pegam essa armadura, segura a X Buster, quando você segurar a X Buster você não vai poder se mover, depois solte, que ela vai destruir aquele canhão. esse robô que vocês destruem, em cima vai ter outro robô aqui embaixo, me desculpe, em cima vai ter acho que uma vida, alguma coisa assim, mas se não tem um lado quando vocês voltarem pra baixo vai aparecer o robô novamente, que é coisa da Capcom. Mas dessa vez não apareceu, não me pergunte porquê. Mas muitos jogos da Capcom, os inimigos eles voltam. Aqui tem que ser rápido pra pegar esse coração, tá? Porque se aquele canhão destruir aquela base, o coração vai cair e vocês vão ter que começar a fase novamente pra conseguir pegar ele. Aqui só destruir esses canhões novamente, tem segredo. Peguei vidro. E de preferência evitem tomar dano à toa com essa armadura, porque é possível vocês chegarem no final dessa área com ela inteira. Pena que não dá pra levar na segunda área a armadura. A armadura foi destruída ali, mas não tem problema nisso. O final do fase é aqui, já mesmo. Da área 1, quer dizer. E vamos pra área 2 agora. Pronto! Pronto! X-Buster carregado, porque ali na frente vai ter uma espécie de porta e um inimigo, que ela vai conseguir varar essa porta e vai destruir o inimigo. De preferência ali você já fique com o X-Buster carregado, que vai acertar todos os inimigos. Já sai atirando também que vai ter ali embaixo, no espinho. A gente vai ter que esperar essa plataforma chegar pra ir e pular ali no lado direito. Só que ali em cima, nos espinhos, vai estar o canhão, o braço da armadura. Ou seja, a gente tem que usar Lightning Web no espinho e pular no espinho e depois pular pra cima. Deixa eu ver se eu consigo de primeira, né? Isso! Eu morri tanto ali que eu resolvi diminuir, cortar, diminuir. Aqui vai, aqui acontece, aqui vai ter duas partes do braço. Vai ter essa parte que vai ter uma espécie de X-Buster, de quatro X-Busters carregado. Que a gente pode soltar, se não estou enganado, apertando o quadrado ou botando o tiro mesmo. Eu vou demonstrar pra vocês agora. Olha lá, embaixo da nossa vida fica, tá vendo? Isso aqui eu acho meio inútil, eu prefiro esse daqui. Tudo bem que esse daí, entre aspas, ele faz mais parte da armadura porque combina com ela, da cor da armadura mesmo. Esse daqui é uma espécie de louva de boxe, fica preto com vermelho, mas eu acho mais maneiro o X-Buster carregado, olha só. E quando pega no inimigo, a bola continua lá e tipo, fica uma espécie de dano contínuo lá por alguns segundos, tipo, um segundo mais ou menos. Eu vou demonstrar pra vocês. Aqui, infelizmente, a armadura, o doutor vai falar com a gente novamente, né? E aqui vai ter um boss, né? Aí como vocês podem ver, o canhão continua ali ainda. Se estivesse aberto, ele tomaria dano, que é que eu não estou acertando direito, galera. Meus inimigos pra atrapalhar, pra piorar. E aí? E aí? E aí? E aí Aqui é só subir essa escada Você precisa subir e o chefe tá ali em cima realmente Aqui é a nossa esquerda e acabou Eu sempre achava que tinha quando era menor Pro lado direito ele tinha alguma Alguma área secreta E essa aqui é a nossa habilidade Como vocês podem ver com a setinha pra cima e pra baixo eu tô mexendo na mira E quando esse chefe ele aparece A mira vai ficar travada nele É só apertar o botão do tiro que vai usar o poder Agora mira, ataco É bem bem fácil, dá pra vocês Terminarem também sem tomar nenhum dano com esse chefe Acredito que eu Tirando o primeiro Claro que você não vai estar com a fraqueza dele No primeiro que eu comecei né Que foi o Web Spider Mas tem gente que começa com o Magma Dragon Que eu acho mais difícil Ou... O Danavix, esqueci o nome Mas tirando o primeiro chefe Assim que você não tem a fraqueza Independente de qual é o seu primeiro chefe É quase impossível de você terminar sem tomar dano E ele é bem fácil Assim, quando você tem a fraqueza dos chefes É... É até idiotice você falar que é fácil Porque realmente é fácil né Você tá com a fraqueza dele E acabamos Não tem muito o que dizer dessa fase aqui não É bem bem fácil também E agora a gente pegou o Double Cyclone Acho que é isso E agora pra piorar Quando a gente derrota quatro chefes O Colonel Um dos personagens que aparece no Videozinho, no trailer Do jogo Na animação CG, tudo faz É... Ele aparece pra enfrentar a gente Eu não vou entrar em detalhes do motivo Do porquê Porque... Até eu pegar pra ler isso daqui E entender mesmo Que o meu inglês é uma merda Então... Caso vocês tenham curiosidade eu só leio aí A batalha dele é um pouco difícil Mas é simplesmente vocês... Serem ligeiros no... No comando Ele vai ficar atacando essa espécie de Hadouken aí E... Tem que desviar E X-Buster ser carregado Vai ter uma hora que ele vai desaparecer E o que acontece? Ele vai aparecer exatamente onde você está Então vai ser... Vai ser que nem o chefe do Cyber Pickle Que não pode ficar parado Tem que se movimentar E você calcula a hora exata Que aí acontece Você dá um dash pra frente E depois pra trás E aí que solta o X-Buster Que nem agora Eu vou esperar ele aparecer pra trás Eu já fui pra trás dele Não pra... Pra trás do meu lado Eu acho que ficou meio confuso Mas... Vendo a gameplay assim Vocês vão conseguir perceber O esquema que eu fiz É... Agora... Nessa parte... Eu fingi que ia pra frente Só que eu voltei pra trás O bom do Mega Man é isso O chefe tem uma espécie de comando É só vocês decorarem E descobrirem como que derrota Só que eu acho que eu vou... É... Eu vou ter que usar a vida Eu vou tomar dano Me desculpem Tava semi carregado isso aqui Mas... Eu prefiro usar e derrotar ele de uma vez Do que morrer E ter que ir tudo de novo Mas é bem... Bem... Fácil Eu não vou dizer que é fácil É... Tem que ter um pouquinho mais De prática de jogo Porque essa porra de chefe Que é chata Mas eu sofri muito quando era menor Tá louco E pessoal É isso daí Me desculpem novamente qualquer coisa Peço que se inscreva no canal Curta o vídeo Compartilhe E aguarde que logo logo Eu vou estar com vídeos mais contínuos Abraço, falou e fui!